Nesta semana, quase mil voos foram cancelados em todo o país, o que gerou bastante transtorno. O Procon do Paraná notificou algumas companhias para que expliquem como estão prestando apoio aos passageiros. Em caso de irregularidades, as multas podem variar de 700 mil a 11 milhões de reais. O Procon Paraná notificou nesta semana as companhias aéreas Latam, Gol e Azul pelo cancelamento de passagens. O órgão de defesa do consumidor cobra uma resposta em até 10 dias das empresas, para saber quais medidas estão sendo tomadas para diminuir o transtorno dos passageiros. A justificativa das empresas em relação ao cancelamento é o grande número de funcionários contaminados pelo Covid e pela influenza. Mas eles vão ter que comprovar isso, evidentemente, que é uma situação bastante atípica e que não é tão simples treinar a tripulação, mas tem que ser comprovado. Esse é o primeiro ponto. A segunda questão é a solução do problema do consumidor, individualmente considerado. Então, esse consumidor que teve alguma falta de atendimento, não foi recolocado em outro voo, enfim, não teve a devolução do valor conforme deveria, ou não teve assistência material, pode fazer o registro através da plataforma consumidor.gov.br. Em dezembro de 2021, as reclamações registradas contra as companhias aéreas no PROCON Paraná representaram 7,60% de um total de 12 mil queixas, um aumento de quase 50%, comparado com dezembro de 2020, no qual as denúncias representam 4,2% do total. Judicializar é a última opção, né? Então, o consumidor pode fazer essas tentativas, essas judiciais, especialmente procurando o PROCON para formalizar, enfim, fazer o seu registro. De acordo com a assessoria de imprensa da Infraero, 28 voos foram cancelados do dia 8 ao dia 13 de janeiro no Aeroporto Internacional de Curitiba. Este é o caso da turista Valéria Santos, que teve sua volta adiada para a Rondônia de última hora. A estadia ficou por minha conta, porque simplesmente ninguém fez nada, né? Consegui com essa outra companhia para hoje, era a última vaga também, de destino final para a Rondônia. E a Azul até agora não entrou em contato, eu fiquei sabendo do cancelamento via mensagem de telefone. É preciso se precaver para evitar problemas. E as companhias aéreas orientam os clientes a conferirem com antecedência o status do voo, antes de se dirigirem ao aeroporto. E foi esta atenção que estes passageiros tiveram. Inclusive, familiares haviam dito, verifica a passagem, vê se continua, porque parece que principalmente a Azul, estava com bastante gente da equipe, né? Com Covid e o cancelamento foi grande. Primeiro acompanhar os noticiários, né? Que dizia que estava tendo alguns cancelamentos e atrasos, e o outro é justamente chegar mais cedo do que o normal para qualquer contratempo a gente estar já no aeroporto. Foram 11 dias de férias em Joinville e Curitiba, conhecemos várias cidades da região. Muito bom, tudo muito bom. E estamos voltando felizes com essa viagem. Em Nota Azul, informou que alguns de seus voos do mês de janeiro estão sendo reprogramados. A companhia registrou um aumento no número de dispensas médicas entre seus tripulantes, mas ressalta que mais de 90% das operações estão funcionando normalmente e que os clientes estão sendo notificados das alterações, reacomodados em outros voos da própria companhia e ainda recebendo toda a assistência necessária conforme prevê a resolução 400 da ANAC. A empresa também informou que ainda não recebeu a notificação do PROCON. A Latam também informou que quando for notificada, vai prestar os devidos esclarecimentos ao PROCON do Paraná. E a Gol não nos deu retorno até o momento.